Sete dicas pra você que tá começando a vender agora no Mercado Livre, vídeo direto ao ponto, sem enrolação. Eu sou o Gabriel Bolli, que eu trabalho com e-commerce desde 2009, tem muito conteúdo aqui no canal do e-commerce puro, por isso se inscreva, me siga no Instagram, porque eu falo sobre e-commerce todo santo dia, e eu vou te dar um brinde ainda ao final desse vídeo. Galera, Mercado Livre é um canal excelente, já vendo lá desde sempre, é um parceiro muito bom, tanto que a gente foi pra Argentina, cara, foi conhecer o Mercado Livre lá na Argentina, a gente já fez evento dentro do Mercado Livre, vai fazer de novo, já fui várias vezes pra lá, e eu separei aqui sete dicas que vão ajudar as pessoas que estão querendo vender no Mercado Livre, e para isso a gente vai pra tela do computador, me acompanha, bora lá! Venda o que tem giro e o que você consegue competir. O que eu quero dizer com isso, tá? Não é a primeira dica, só é uma reflexão. Você tem que aprender a entender o que vende dentro do Mercado Livre, o que tem demanda, e daí você vai fazer um estudo na sua região, na sua realidade, pelos seus conhecimentos, do que você consegue ser competitivo. Vou te dar um exemplo aqui, simples. Dependendo da região que você mora, pode ter um polo industrial de alguma coisa, de algum nicho, aonde a proximidade te faz ser competitivo. É o seu papel, identificar se vende bastante no Mercado Livre e tem ferramentas pra isso, e também se, de fato, o teu conhecimento vai te deixar competitivo. E o resto, o Mercado Livre vai te entregar. Tecnologia, logística, pagamento, clientes, tudo. Beleza, já entendeu que você tem que fazer esse estudo? A grande habilidade do vendedor de Marketplace é entender o que tem demanda e entender se é competitivo. Se você subir um produto do jeito certo lá, você vai vender. Beleza? Esse é o ponto. Agora, vamos às dicas. Primeira dica pra você que tá começando. O jogo vai começar pra valer depois das 10 primeiras vendas. Então, eu recomendo que você se esforce ao máximo pra passar das 10 primeiras vendas. É ali que o jogo realmente começa, tá? Essa primeira dica, pra quem ainda não sabe, é algo extremamente importante. Sazonalidade. Vende demais. Um exemplo. Vai entrar no frio, o que vai vender mais? Fundir. No verão, você não vai vender o kit fundir. Então, você tem que entender as sazonalidades do ano que fazem as vendas acontecer. Volta às aulas, Natal. Tem gente agora, no mês de maio, já comprando árvore de Natal. Por quê? Se for comprar em novembro, outubro, setembro, vai ficar mais caro. E por que isso? Porque tá chegando a data, tá muito perto. Então, você tem que entender as datas de sazonalidade. O que mais? Halloween, cara. Halloween vende. As pessoas vendem lá, decoração e etc. Mapeia sazonalidade que você vai vender mais no mercado livre. Outra coisa que funciona muito bem, kit. Eu falei sobre volta às aulas. Às vezes, não é você vender só o caderno. É você montar um kit volta às aulas. Que pode ser uma mochila, que pode ser caneta, pode ser estojo, penal, qualquer coisa. Aí que você consiga fazer um kit e faz um anúncio de qualidade. Essa é a terceira dica. Continuando, localização. O que significa isso? Localização vende, cara. Tem um serviço chamado Flex, que ele é muito forte em São Paulo. Tá em São Paulo? Tenta conseguir o Flex. Vai te ajudar. Existe outro tipo de localização, do tipo uma praia. Você vai vender mais produtos de praia pra quem está na praia. Se o cara tá numa região de frio, tipo Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Ele não vai comprar itens de praia, sacou? Então, o estudo da localização, da geolocalização, da onde você está, da onde está o cliente que você quer atuar, é extremamente importante. Continuando, indo aqui pra nossa quinta dica, profundidade de estoque. Isso significa que hoje, quando a gente fala de Marketplace, você não precisa ter uma porrada de SKU. O que é SKU, Gabriel? SKU é o código do produto, o CPF do produto. O produto não é o nome. O produto é o código de barra, é o SKU que você tem. Ali você consegue identificar. E é diferente, tá? Código de barra é uma coisa, SKU é outra coisa. Mesmo assim, são coisas que identificam o produto. O lance é, você consegue ter, sim, uma operação de Marketplace com poucos SKUs e muita profundidade. O que já é um pouquinho mais difícil pro e-commerce. Pro e-commerce, você precisa ter um sortimento maior. É complicado você ter um e-commerce com um produto, com dois produtos. A não ser que seja uma landing page, coisa do tipo. Daí você fala assim, não, Gabriel, mas a Apple tem poucos produtos. A Apple tem produto pra caramba. E no site deles tem produto pra cacete, cara. Tem produto de tudo que é marca, um monte de coisa, sacou? Então você tem que entender o seguinte. Site próprio, é bom você ter bastante coisa, bastante produto. Marketplace, profundidade. Principalmente o mercado livre, num full da vida. Vai ser muito bom. Continuando, aquecimento de conta, cara. Você precisa aquecer anúncio, aquecer conta. Tem que performar, tem que aprender o lance de subir até a primeira página. Isso vai te ajudar bastante. Impulsionadores. O que seria um impulsionador? Quando você tá no full, cara, você ganha uma relevância muito boa. Sua medalha vai te ajudar com a parte ali de impulsionar a sua conta também. Vender sem juros, os ads e por aí vai. Qualidade do anúncio. O que seria a qualidade? O mercado livre, ele tá cada vez mais pegando no pé da qualidade do anúncio. Isso de anúncios fora do catálogo. Porque catálogo, tem bastante anúncio que tá meio fraco. Ah, mas quando você está fora do catálogo, quanto mais informações, quanto melhor você preencher, ali deixar a foto no padrão e etc. Isso é relevância pra você. Então não faça anúncio de qualquer jeito, tá? Qualidade do anúncio. Vou dar um exemplo legal. Não vou entrar nesse estudo. Já coloquei vídeos aqui no canal que explica sobre isso. Até vou deixar informações na descrição. Mas é você entender todos os elementos de um anúncio. Isso aqui é informação pública do mercado livre. Só que traduzindo, basicamente você tem uma série de coisas que pode te falar ali se você tá fazendo bem ou não. Um exemplo, as fotos do mercado livre precisam ter, pelo menos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, 1200 por 1200 pixels ali, o tamanho dela. Precisa essa dimensão da foto, na verdade, que você precisa ter. E isso vai colocar a tua qualidade de imagem no topo ou não, sacou? Então você tem que entender todo esse lance. Já expliquei isso pra vocês. O grande ponto que você precisa entender nesse começo são dos impulsionadores poderosos dessa geração. que é o full, cara. Full tá muito forte. Ads, então. O mercado livre falou assim, ó. Quem tiver full e ads vai tá maquinado. E outra coisa é que o mercado livre, até a gente foi pra Argentina e eles falaram que vão investir ainda mais. Fica de olho nisso. Clips. Os vídeos ali na vertical do mercado livre. Fica de olho nisso. O mercado livre tá postando tudo. A galera da Argentina falou isso na nossa frente, cara. Reunião lá com os caras do algoritmo de não sei o que e tal. A gente foi pra lá e eles falaram que Clips, eles vão cada vez mais investir nisso, cara. Pensa nisso, analisa em tudo que eu tô te falando. Pode te ajudar bastante. Galera, é o seguinte. O mercado livre é muito forte. Tem todos os desafios de qualidade do anúncio. Ali, catálogo e etc. Mas é um canal extremamente relevante. Fica por dentro do que tá acontecendo. A gente tá muito próximo deles na parte de consultoria. Hoje o e-commerce puro é uma das 12 consultorias Platinum. Eles tão fazendo ações que eles nunca fizeram antes. Esse lance de irmos pra Argentina é um reflexo do que eles tão fazendo agora. De se aproximar cada vez mais e entender mais do seller. Outra coisa legal também. Eles fizeram o Instagram lá. Arroba Vendedores Mercado Livre. Eles querem se aproximar e é o meu papel, cara. E eu chego pro mercado livre com várias ideias. Ó, se fizer isso, o seller precisa de tal coisa. E tá sendo muito legal. Eles estão escutando. Eu fui até pra São Paulo pra ajudar, pra pensar na concepção do próprio Vendedores Mercado Livre. A agência tava lá, a gente ficou debatendo. Pô, será que vale a pena ter um Instagram pra falar com o seller? O seller está ali, cara. Ele consome conteúdo dali. As coisas estão rolando. Eu acho que é um momento de força de união. Eu quero ser essa ponte aí pra vocês lá. Por isso, comenta aqui. Deixa sua opinião. Me chama na DM, no Instagram. O que a gente pode ajudar. Você que tá começando e principalmente você que já tem operação. Tanto que eu vou deixar informações aqui embaixo. Logo, logo, a gente vai fazer mais um evento dentro do Mercado Livre. E galera, o negócio vai crescer com parceria. Pensa nisso. É extremamente importante. Se você tá começando agora, tem informações. Tem binde aqui na descrição. Comenta o que você achou desse vídeo. Se faz sentido ou não. Se você conseguiu entender. Tamo junto. E até o próximo vídeo do e-commerce puro. Valeu.